Hoje nós iremos falar de um perfume extraordinário. Digo pra vocês, galera, que é uma das melhores fragrâncias da minha coleção. Estou falando de nada mais, nada menos, que Pegasus exclusivo da Casa Parfum de Mar. Esse perfume certamente tá no meu top 3 das melhores fragrâncias que eu tenho de tudo que eu tenho aqui. É um perfume espetacular que você precisa conhecer. Muito potente, perfeito, tá? Fixa muito, projeta muito, é muito sensual, muito elogiado, marca a presença, domina o ambiente. Que fragrância top, sem falar o luxo da casa, o luxo do frasco, da caixa, da apresentação. Pra saber tudo sobre esse perfume, fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram, beleza? Sem mais delongas, bora pra esse momento épico. Épico que vai ser o momento de borrifar esse perfume. Essa fragrância é espetacular. Desde que ele chegou pra mim, eu tenho usado muito. Esse aqui foi o perfume que eu usei no meu aniversário em dezembro. Usei em várias ocasiões especiais já, no ano passado. No dia que eu fui comemorar também os meus 100 mil seguidores no Instagram. Em vários dias especiais eu fui usando esse perfume porque realmente é uma fragrância especial pra momentos especiais, tá? Eu vou gravar muitos vídeos hoje e esse é o primeiro. Então eu vou borrifar ele somente aqui. Não vou dar aquela chuva de borrifadas porque ele é muito pesado, tá? Espero que vocês não fiquem tristes. Então eu vou borrifar ele aqui porque hoje eu preciso gravar mais vídeos, tá? Enquanto o perfume vai assentando na pele, eu quero mostrar pra vocês nessa câmera que é bem legal também, ó. Esse vidro, gente. Né? Maravilhoso. Olha isso, cara. É uma apresentação de muito luxo. Perfumaria francesa aqui de alto, alto, alto nível, tá? Pegas os exclusivos. E a caixa dele, a forma que ele vem é espetacular também, ó. É um parfum, tá? Um extrato extremamente concentrado. A caixa é linda e é diferencial em relação à linha tradicional, ó. Aqui dentro, pessoal, tudo de veludo, coisa linda. O perfume fica nesse berço aqui. Lindo, lindo, lindo. E fecha totalmente protegido com esse veludo, que inclusive, pessoal, mantém uma temperatura legal no perfume. Mantém, é... Vai ajudar muito ao perfume não ter oxidação, não alterar a fórmula, tá? Isso aqui mantém o perfume bem equilibrado em termos de temperatura. É igual o instrumento musical, quando tem aqueles cases top de violão e, né, e etc. Que vem com aquele case de veludo por dentro, que mantém a madeira do instrumento, violão, guitarra, vamos dizer, numa temperatura equilibrada. É mais ou menos essa onda, por isso que eles fazem com esse veludo. Sem falar que é lindo, né? Você pega aqui por dentro, gente. Olha, é um tecido, tá? Coisa de louco, gente. Coisa de louco. Coisa de outro planeta, tá bom? Bom, chegou o momento que todos esperam da gente sentir esse perfume. Vem comigo então aqui, ó. Olha como ele fica na pele, bem oleoso, né, quando você borrifa. É uma fragrância muito bem concentrada. Vem comigo então, vamos lá. Ah, não dá. Galera do céu. O cheiro desse perfume é absurdo de tão top. Não tem condição. Uau! 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 Galera! Uau! 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 O cheiro deste perfume é coisa de outro planeta. Olha, pessoal, aqui eu tenho um dos melhores perfumes da minha coleção de fato. Eu quero falar tudo sobre ele. Quero começar falando sobre as notas dessa fragrância. O que você vai sentir aqui? Bom, importante falar, gente, que esse perfume é um flanker. É uma continuação de uma linha que já é sucesso na Parfums de Mali, que é a linha Pegasus. Vai aparecer pra você aqui. O meu Pegasus tá ali atrás do Leighton, tá? Eu tenho todos esses perfumes da Parfums. O Leighton, Pegasus Zero, o Godolphin, todos. Gosto demais dessa linha. Pra mim é, eu acho que é a minha marca favorita de perfumaria, cara, hoje. Digo pra vocês que é uma das minhas favoritas de perfumaria de nicho. Porque são perfumes com qualidade de matérias-primas espetaculares. Você vai ter ingredientes aqui surreais, tá? Muito naturais, tudo muito perfeito. E é uma marca de nicho que é bombástica. Eu acho que é a marca de nicho mais... Uma das mais potentes que existem, né? Tem muita coisa boa em nicho, mas essa daqui é uma das mais potentes. E é a marca de nicho mais elogiada que existe. Os perfumes da Parfums, apesar de serem nicho, são fragrâncias muito elogiadas, que agradam facilmente. Cheiro de milionário. Geralmente eu falo de cheiro de rico e tal. Aqui é cheiro de milionário. Você deve estar pensando assim, meu, peraí, esse perfume tem cheiro de milionário e o preço também é... Nas lojas por aí, você encontra ele por 3 mil reais, exatamente. Porém, eu vou te dar uma dica hoje. Antes de falar de notas, tá? Eu acabei introduzindo notas, mas eu vou falar já. Antes de falar... Vamos então falar sobre as notas agora. O que você vai sentir nesse perfume aqui? Bom, eu mencionei o Pegasus pra vocês entenderem que ele tem o DNA do Pegasus, tá? Então você vai conseguir sentir aqui as amêndoas, a lavanda, a baunilha, que é aquele DNA. Porém, esse perfume tem uma base extremamente amadeirada, que é surreal. Que torna esse perfume, eu acho, até mais masculino, mais viril, mais pegada, assim, do que o Pegasus tradicional. Eu vou explicar isso com detalhes. Quero começar falando pra vocês sobre notas de topo, falando de cardamomo. Gente do céu. Olha, o cardamomo que esse perfume traz na abertura é surreal. Tem um toque picante, um toque, assim, levemente adocicadinho e picante, ardido. Incrível. Tem também aqui heliotrópio, que é uma nota floral, que tem um aspecto esfumaçado e também doce, abaunilhado. Não chega a ser doce de gourmand, um doce de caramelo, não é isso. É um doce floral esfumaçado, mais ou menos como a gente tem em baunilha, em orquídea, que também é um doce floral maravilhoso. Tipo orquídea e baunilha, tá? O heliotrópio segue esse caminho, mas ele tem uma nuance esfumaçada. E já começa a trazer pra gente uma sensação aqui, como se fosse essa baunilha que a gente sente na base. Uma baunilha como se fosse um bolo quente, esfumaçado, com esse tempero picante e ardido do cardamomo. Mais ou menos isso que a gente já começa a sentir nessa abertura, tá? Ele traz também pimenta rosa, que dá um diferencial nessa fragrância, juntamente com bergamota, que trazem um aspecto picante, um aspecto ardidinho, que complementam o cardamomo aqui. Gente, maravilhosa já a abertura, né? Especiada, com toques picantes e esse heliotrópio trazendo já a intenção abaunilhada e esfumaçada pra gente. Na evolução a gente tem aqui lavanda. Essa nota é maravilhosa, gente. Como eu sou fã de lavanda. A lavanda aqui é espetacular porque traz um conforto, um aconchego, um cheiro de limpeza, de banho tomado. E combinada com essa amêndoa amarga, que é característica da linha Pegasus, né? Traz um toque de sofisticação, um cheiro de riqueza, cheiro de magnata mesmo, gente. Cheiro de magnata. O Pegasus é cheiro de rico aqui, é cheiro de milionário, cara. Impressionante. Essa amêndoa traz um lance de sensualidade, cara. A amêndoa é muito sensual e é super natural. Tem um certo amargor aqui que é maravilhoso nessa amêndoa. E a lavanda traz um contraste, né? Que ela puxa um lado confortável, um cheiro de limpeza, de banho tomado maravilhoso. Tem também aqui um leve toque floral de jasmin e gerânio. Puxa levemente, sutilmente, um toquezinho floral branco aqui, bem sutil. Que dá pra sentir se você prestar atenção, tá? Na base a gente tem a fabulosa, a famosa baunilha de parfums de Marley. Que pra mim, gente, do que eu conheço de perfumaria, é uma das melhores baunilhas do mundo, tá? A linha Nishani também tem uma baunilha incrível com o Ani. Mas aqui é fantástico. Uma baunilha simplesmente maravilhosa. Então, baunilha com madeira de guaiá, que madeira de hude, sândalo e âmbar. É uma base bem mais pesada em relação ao Pegasus tradicional, tá? Esse perfume, ele é recheado de madeiras. Principalmente madeira de hude. Que traz uma pegada de, como eu falei pra vocês, cheiro de milionário. A nota de hude é considerada o ouro da perfumaria, né? Nota que tem origem na perfumaria árabe. Agarude, incensos, perfumes de hude. A gente tem muito essa nota na perfumaria árabe. E a inserção dessa nota nesse perfume, gente, traz uma pegada super diferenciada em que combina um DNA gourmand, sensual, abaunilhado com a lavanda. Um DNA confortável, muito sexy com essa pegada de riqueza, sofisticação e também segurança que as madeiras trazem. Trazem uma formalidade. Essa é a palavra que eu queria achar. Formalidade. Você percebe que o perfume tem uma pegada mais fechada? Uma pegada um pouco mais séria? Até o nome, inclusive. Então, é uma proposta mais formal. Mais macho alfa. Mais... Uma pegada mais Bruce Wayne, assim. Quase que, como eu falei, o cheiro de milionário, né? Ele tem uma onda meio sublime. Uma coisa meio... Tipo assim, James Bond, Bruce Wayne. Uma coisa meio de milionário, aquele cara mais sério, mais misterioso. Você entendeu essa pegada? É isso que eu tô querendo falar pra vocês. Então, a madeira de hude junto com o heliotrópio, ela puxa esse lado mais esfumaçado. A gente tem essa onda mais misteriosa. Cara, é maravilhoso. E a pergunta que vocês querem saber que eu sei. É melhor que o Pegasus tradicional? Eu achei. Eu achei esse perfume melhor que o Pegasus tradicional, justamente por essa base amadeirada que traz uma riqueza, uma sofisticação e uma elegância incrível pra esta fragrância, tá bom? Em termos de notas é isso. O resumo é DNA do Pegasus, tá? Lavanda, baunilha, amêndoas, cardamomo, toques especiados, com a inserção gigante de várias notas amadeiradas que puxam uma riqueza, sofisticação. Olha, um toque de requinte, essa é a palavra pra este perfume, tá? Em termos de notas é isso. Ocasiões, já falei um pouco aqui, né? Mas é pra mim um perfume James Bond, um perfume Bruce Wayne, assim. Uma coisa, cara, que é aquele cheiro de milionário. Quer pegar o seu carrão à noite e dar um rolê top numa balada incrível, cara? Putz, esse perfume aqui vai ser o perfume, pode ser a assinatura da sua noite, da sua balada. É um perfume que tem uma característica noturna, tem uma característica muito sexy, na minha opinião. Eu recomendo ele pra momentos noturnos. Balada mais chique, até mesmo um jantar romântico a dois pode ser utilizado também. Mas ele tem essa pegada de sensualidade e virilidade masculina que puxa aqui nas madeiras, principalmente no Oude. Mas assim, o Oude desse perfume não é difícil e pesado como a gente tem na perfumaria árabe. Ele é perfeitamente equilibrado, no ponto certo, no ponto certo. Pra trazer essa sujeira do Oude, né, esse toque mais bruto, sem perder assim a sensualidade, esse toque elogiado extremamente agradável que o Pegasus tem, tá? Em termos de elogios, é magnífico. A minha esposa pirou nesse perfume. Eu usei no meu aniversário com alguns amigos, todo mundo pirou nesse perfume. É espetacular. Máquina de elogios, campeão dos elogios, rei dos elogios. Em questão, então, de ocasiões ficou claro, né, noturno, balada, momentos especiais, um jantar à noite. Pode até usar num casamento. Ele tem uma versatilidade que vai pra momentos um pouco mais formais, tipo um casamento ou um jantar romântico. E também se encaixa pra baladas um pouco mais chiques, assim. Uma balada mais requintada, né? Ou até mesmo um rolê com a sua namorada, com a sua esposa. É um perfumaço pra utilizar à noite e arrebentar, gente. Um dos melhores perfumes da minha coleção. Tá no meu top 3 aqui, ó. Junto com a Nida, Nishani. Junto com o Leighton. Junto com o B612, da Nishani, que eu gosto muito. Tá no meu top 5 de melhores fragrâncias de todos os tempos. Com certeza, tá? Na questão de performance, é brutal. Brutal. 16 horas de fixação, eterno. Gruda na pele, não sai da pele. Projeção brutal também, de 4 horas alta. É um perfume que chama muito a atenção. Chega chegando por onde você passar. Beleza? Elogios é uma máquina. Projeção, que é performance, é uma máquina. Cheiro maravilhoso, né? Requintado, matérias-primas espetaculares. É um perfume perfeito. Com certeza, tá no meu top 5 da minha coleção inteira. De tudo que eu tenho aqui, top 5 entre os melhores da minha coleção. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tema. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau.